Olá, nós temos aqui o nosso amigo Alex, do Alex Lupe Antenas, PY1, Alpha Hotel Delta. Alex, eu estava olhando a sua antena muito popular, Alex Lupe, e você tem alguns novos tricks para nos mostrar. Claro, sim, sim, nós temos coisas muito interessantes para mostrar hoje. Estamos no FENACON, é um show em Rio de Janeiro, Brasil. O único que temos, estamos no 6 de outubro de 2013, ok? É um grande prazer estar falando com você. Mr. João é do CRAM, é um clube de rádio aqui na Americana, é um estado perto de aqui. Então, eu gostaria de mostrar para vocês o novo dispositivo que foram desenvolvidos para usar com o Alex Lupe welcome antena. Este é um projeto, não está disponível. Não está disponível para o próximo ano, porque estamos trabalhando muito difícil para desenvolver uma interface baseada no meu personal uso de uma pequena magnética lube antena em minhas HF-PAC portas operações. E eu gostaria de mostrar para vocês. Este é um sistema normal para Android e para Apple também. E nós podemos ajustar aqui o motor, e você pode ouvir a pequena luz que está recebendo. É muito simples, é muito fácil de usar. E, depois de um longo caminho, nós temos encontrado a melhor maneira de usar para estar mais perto do controle humano, como uma pessoa controla o nobre. Então, eu posso colocar minha antena perto da janela e estar no estacionamento radio, e eu posso controlar a antena remotamente, com esses comandos no seu tablet Android. Você tem isso em iOS para Apple também? Sim, sim, eu tenho isso em iOS também. E eu devo agradecer, neste momento, a Ricci, P-U2, Charlie Lima Romel. Ricci tem desenvolvido isso no equipamento. Eu coloquei minhas necessidades no desenvolvimento de pequeno magnético, e ele é uma ótima pessoa para desenvolver eletrônica e softwares. E ele tem a possibilidade de trabalhar juntos, e ele desenvolveu essa maneira para controlar o loop. Eu percebi, quando você está usando os controles, quando o som é mais alto, é o ponto da melhor ressonância da antena loop? Sim, perfeito. É assim. O melhor ponto é quando você tem o melhor som. Então, você vai para fazer um bom tune na transmissão. Então, este é o sistema aqui. E temos o radio, temos a antena aqui, e temos o motor aqui. Há outra coisa muito interessante que eu desenvolvi. É que todos provavelmente conhecem o bago Alex Loop. O bago pequeno que vai com o Alex Loop. Agora, aqui é o standard 1. Quando você coloca as partes dentro. E eu tenho a ideia de usar essa parte frente para fazer um panel solar. Então, nós podemos encarar as baterias. Nós temos aqui o under-support post. Nós colocamos a bateria aqui dentro, e nós encaramos com o sol. Enquanto nós estamos falando, nós estamos fazendo contatos com a bateria, nós podemos ter uma outra sendo encarada. Então, isso é... Muito conveniente. Você pode ir para o deserto e... Qualquer lugar que você quiser. Você pode parar por um rock e fazer contatos. Sim, sim, ótimo. Essa é a ideia. Muito legal. Ok. Qualquer coisa que você quer nos mostrar aqui? Tudo bem. Eu vou dizer para todos que estão vendo esse vídeo. Eu vou tomar o plano... No próximo... 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 Eu vou tomar o plano de ir ao Pacífico em 2013. Então, vai ser um... Onde vai estar no Pacífico? Califórnia? Califórnia. Santa Clara, Califórnia. Eu estaria lá. Eu estaria na mesa T5. E vai ser muito bom para você encontrar lá. Ok? Então, vai ser um prazer mostrar esse sistema lá. Porque eu vou pegar isso lá. Para mostrar exatamente. E você vai jogar com isso. E ver como é fácil. E você tem algum website para... Que alguém olhar antes de você estar lá? Ok. Ok. Nós temos um vídeo de YouTube. Sim. E você pode ir à página web. www.alexloop.com www.alexloop.com Ok? Então, muito obrigado por ver isso. Tchau, tchau. Obrigado, Alex. Muito bom produto. Muito obrigado. Sucesso.